América se mandando para o ataque. Olha o Marcão. Ajeitando. Ela que vai sobrando com o Danilinho. Foi para o chute. A bola que volta, Nicão. Pé esquerdo, mandou direto. Gol! O do América Mineiro. Nicão acreditou no chute, mandou no canto. O América empata. Bateu firme o Nicão. Atlético Goeriense, um. América Mineiro, um. É o que a gente citava. Mesmo não estando bem no jogo, com dificuldade na movimentação, o América tem jogadores de qualidade. Essa daí é a melhor qualidade do Nicão. É guardar o contato, girar e puxar para a perna esquerda. Finalizou bem aquela que o Márcio conseguiu fazer uma defesa difícil. Nessa daí não deu chance nenhuma para o Márcio.